Semana passada houve mais uma denúncia de uma máfia da Prefeitura de São Paulo, dessa vez a denúncia da máfia do serviço funerário. Nós já vimos muitas denúncias da Prefeitura de São Paulo, já colocadas aqui nesse debate, de direito escolar, de transporte, do AREF, do Aprove, da Controlar, especificamente sobre a máfia de funerária. Qual é a sua proposta para acabar com a máfia do serviço funerário da Prefeitura de São Paulo? Olha, primeiro, acho interessante voltar atrás, é uma espécie de serviço de utilidade pública. O candidato Chalita tinha dito que não tinha tido reajuste para nada no município, inclusive na área da saúde. O que foi? Averiguar, porque houve na área da saúde. Ele afirmou aqui, todo esse auditório aqui ouviu que não tinha tido reajuste para médicos, para funcionários de saúde, na verdade houve um aumento em relação ao que era em 2004, de 93% de conversamento. Claro que precisam aumentar mais no futuro. Esse é o salário inicial, porque tem carreira, foi aprovado no plano de carreira, etc, etc. Esse é um serviço de prestação de contas da verdade, é muito importante. Com relação a máfias que usa assim, estrondosamente, eu quero ver o que vai acontecer de fato na justiça. O próprio candidato já teve processos, nem sei se acabaram ou não acabaram. Ter processo não significa necessariamente que haja culpabilidade. Eu, aliás, estou na vida pública, desde o governo Montoro, desde 1983, e ficha limpa, passado limpo, nada. Quer dizer, isso, soltar palavras ao Léo, como que é acusando, etc, não quer dizer muita coisa. Eu volto a insistir, num ponto que é relevante. Nós temos que sempre ligar a remuneração, a mérito, a esforço, a produtividade. Réplica, um minuto, Chávez. Você fez uma pergunta objetiva. Não tenho nenhum processo, nunca tive nenhum processo, já está redondamente encanado. Respondendo objetivamente a essa questão das máfias, a Prefeitura precisa investir em inteligência, em sistema, tem que mudar o sistema. Hoje, não é possível que uma pessoa, com a sua experiência, não saiba que existam propinas na Prefeitura. Isso é denunciado o tempo todo, que o sistema está errado. Enquanto nós não investimos em tecnologia, em alvarás eletrônicos, em poupa-tempo da pessoa jurídica, em sistema de informação, é isso que vai acabar com a corrupção. Regras claras, objetivas. Não tem que ser amigo de fulano ou de ciclano para liberar processo. Está na internet, o acompanhamento da internet, isso vai facilitar a vida das pessoas e vai fazer com que a cidade de São Paulo, ela seja tratada com a modernidade que ela existe. Tem que enfrentar essas máfias, sim. E a primeira coisa é admitir que elas existem e enfrentar essas máfias com inteligência e com um bom sistema. A tréplica, Sérgio. Tem que enfrentar, sim. Inclusive, enfrentar maus hábitos, como pegar ele próprio emprestado, empresário. Tem que fazer uma série de outros procedimentos muito pouco recomendáveis. Para quem está na vida pública. Agora, tem que investigar. O que se refere ao serviço do horário? O que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos que ter uma parceria com a Santa Casa, com entidades filantrópicas dessa natureza para ter um serviço mais adequado. É a minha proposta em relação a essa questão. Por outro lado, quando falamos de remuneração, certo? Então, volta ao ponto. O deputado, membro da Comissão de Educação, ele se diz um educador. Faltou 49% das reuniões da Comissão de Educação. Lei de Responsabilidade Educacional. Formou-se uma comissão especial. Ele faltou a 75% das reuniões. É muito fácil falar dos outros quando, na verdade, tem que se olhar, olha-te a si mesmo, antes de falar dos outros, de fazer assinações ou acusações aos outros. Obrigada, senhores. Obrigada, senhores.